Música Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando Música É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz o mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, 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 oh Me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Oh, 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 oh Confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando, está no comando O Senhor, Senhor, está no comando Olá amigo, olá amiga da Web Rádio Paulinas Que alegria estar com você em mais um programa Deus no Comando Temos a oportunidade de juntos fazermos um momento de reflexão Que nos leva a um encontro mais profundo conosco mesmos E com o nosso Deus E assim, pela sua graça Vermos a nossa fé mais amadurecida E mais forte Para vivermos a vida com mais alegria E sempre na certeza de que é Deus que está no comando de tudo Eu sou a irmã Rosa Ramalho E é bom demais estarmos juntos mais uma vez nesta madrugada Como você sabe, sempre trazemos aqui Algum assunto que nos ajude a viver melhor E termos mais luz e sabedoria para enfrentar a vida Com todas as suas dificuldades Mas também beleza e desafios Que nos fazem ser pessoas sempre melhores Mais fortalecidas na fé E o assunto que estamos refletindo nesta semana É aceitar os próprios limites e os dos outros Vou cantar teu amor Ser no mundo um farol Eis-me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração E então falarei Imitando tua voz Creio em ti, Senhor Nas pegadas deixadas por ti Vou andar Vou falar O teu coração Com temura Nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo Que o mundo ensina E cantar 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 o canto Ensinado por Deus Com poesia Ensinar Nossa fé Plantar o chão Cultivar o amor Como poetas Que querem sonhar Pra realizar O que o mestre Ensinou Viemos cear Restaurar o coração Ponte de vida No altar A brotar A nos alimentar Celebrar Meu viver Pra mundo Ser mais Paz de mim Senhor A aprendiz A aprendiz da verdade Justiça E da paz Comungar Eu viver Neste vinho Neste pão Quero ser Senhor Novo homem Nascido do teu Coração Vou falar Do teu coração Com ternura Nas mãos E na voz Proclamar Que a vida É bem mais Do que aquilo Que o mundo Ensina E cantar Cantar O canto Ensinado por Deus Com poesia Ensinar Nossa fé Mandar o chão Cultivar O amor Como poetas Que querem sonhar Pra realizar O que o mestre Ensinou Viemos cear Restaurar O coração Ponte de vida No altar A brotar A nos alimentar Concluindo nossa semana Em que refletimos Sobre a aceitação Dos próprios defeitos E os dos outros Hoje em nosso programa Falaremos sobre a capacidade De rir de si mesmo Você consegue enxergar Os próprios erros E aceitá-los com bom humor? Você sabia que rir de si mesmo É um grande sinal de maturidade? Pois bem Entender como rir de si mesmo Em determinados momentos Pode ser um desafio Para algumas pessoas Que levam a vida Muito a sério Mas se trata De um aprendizado Muito importante Uma vez Que é capaz De tornar a rotina Mais leve E feliz Rir É um hábito saudável E o sorriso Tem poderes De cura incríveis Sendo inclusive Usado como terapia Em hospitais Para você que tem dificuldade De rir de suas próprias falas Ouça essas duas dicas Primeiramente Não seja tão severo Consigo mesmo Sim Isso mesmo Procure ser mais compreensivo E tolerante E lembre-se Todas as pessoas Têm aspectos De que não gostam De sua personalidade Em sua fisionomia Em certos hábitos Em seu jeito de ser No entanto Assim como você Todas as outras pessoas Também estão lidando Com suas próprias imperfeições Aceitar-se como é Constitui um elemento fundamental Para conseguir rir de si Uma segunda dica Procure conviver Com quem faz você rir O convívio com pessoas Bem-humoradas É muito benéfico Para que despertemos Esse lado menos sério Dentro de nós O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Infelizmente Não estamos acostumados A pensar que Jesus sorria É verdade que o Evangelho Não fala nada Sobre risadas de Jesus Porém Descreve-o como acolhedor Amável E simpático De fato Todas as crianças Se sentiam atraídas Por ele Se um adulto Não for simpático A criança Não se aproxima dele Não é difícil Imaginar o sorriso De Jesus Enquanto fala Com Zaqueu Com Maria Sua mãe Com os discípulos De Maús Com seus amigos De Betânia Lázaro Marta e Maria E quantas vezes Nos Evangelhos Vemos Jesus Também participando De festas E animadas Refeições Neste momento orante Vamos agradecer A Deus Pelo dom Da alegria E peçamos A graça De sermos Pessoas capazes De rir De si mesmos E contagiar O mundo Com o nosso sorriso Rezemos O Salmo 91 Que é o Salmo Do nosso programa Você Que tem nos acompanhado Sabe que todos os dias Rezamos esse Salmo Pois acreditamos No poder da oração Deus é o nosso Refúgio e proteção Neste momento Coloque as suas intenções Os seus desejos E as pessoas Pelas quais Você gostaria De rezar hoje Silencie seus pensamentos E recolha-se E reze conosco Como Quem se senta No esconderijo Do Altíssimo E pernoita Na sombra Do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo E meu refúgio Meu Deus Em quem confio Porque Ele te liberta Da rede Do caçador Da ponta Dos infortúnios Com suas penas Te cobre Debaixo De suas asas Te abriga Sua verdade É couraça E muralha Não precisas Temer o terror Da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que anda Na escuridão Nem a epidemia Que destrói Ao meio-dia Caia um mil A teu lado E dez mil A tua direita Nada se achegará A ti Apenas contemplarás Com teus olhos E verás A retribuição Aos perversos Porque tu Senhor És meu refúgio Colocaste No altíssimo Tua habitação Nenhum mal Te ocorrerá Nenhum castigo Se aproximará De tua tenda Porque ordena Seus mensageiros A teu respeito Afim de te guardarem Todos os teus caminhos Sobre a palma Das mãos Te carregará Para que teu pé Não bata na pedra Caminharás Sobre leão E cobra Pisarás Leãozinho E monstro marinho Porque se apegou A mim O fiz escapar O enalteço Porque conheceu O meu nome Clama por mim E lhe respondo Estou com ele Na aflição O retiro E o torno O honrado Por um longos Dias O sacio E lhe faço Ver Minha salvação Chegamos ao final De mais um programa Deus no comando E desejamos que o nosso programa Possa ser a sua companhia De todas as madrugadas Lembre-se sempre A verdadeira alegria Está em deixar-se conduzir Pela mão providente de Deus Pois ele é a nossa segurança E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também Deus no comando é uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Alexandre Soares e Vanderlei Pena Nos encontraremos amanhã Aqui neste mesmo horário Cristo Quero ser instrumento De Tua paz e do teu infinito amor Onde houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E Tua paz Mesmo que haja um só coração Que duvida do bem Do amor e do céu Quero com firmeza anunciar A palavra que traz A clareza da fé Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E Tua paz Mestre Que eu saiba amar Compreender, consolar E dar sem receber Quero sempre mais perdoar Trabalhar na conquista E vitória da paz Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E Tua paz Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio Ele está no Comando Ele está no Comando Ele está no Comando No Teu dia a dia No Teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorde Seus braços Seu braço Melhor amigo Que alguém pode ter Ele está no Comando No Teu dia a dia No Teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorde Seus braços Que, Seu braços Na Que, Seu braços Ele está no Comando É isso as nossas imperfeições e morreu por nós na cruz para nos salvar, um amor que Marília Melo canta em sua nova música Imperfeito. Ouça agora, nas plataformas digitais, um lançamento Paulinas Comep.